Série Gold Série Gold É o beat Série Gold Caralho Vocês estão curtindo O terror de espíritos Vai sentando Sentando Devagar Sentando Devagar Tenta na pigota Tenta na pigota Filhada Filhada Puta Fica filha da puta Pode comigo e com meu amigo Ela fica excitada quando eu faço a língua Quando eu faço a língua de pato Eu jogo rabo de pato Eu jogo rabo de sequência de toma Toma sequência de pato De pato eu jogo rabo de pato Eu jogo rabo de sequência de toma Toma sequência de pato De pato eu jogo rabo de pato Eu jogo rabo de pato Seqência de toma Toma sequência de pato De pato eu jogo rabo de pato Eu jogo rabo de sequência de toma Toma sequência de pato Bom DJ Leozinho, o sacode é de verdade JVNICIO DE MACABO É outra parada que deu TKG4 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 Na puça, 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 você tá das comprasas Faz a Didi do baile, quero que bota na chata, na chata, na chata Meu G só, G só um pouquinho Faz a Didi do baile, quero que bota na chata, na chata, na chata Meu G só, G só um pouquinho O G de meu filho, o Céu de verdade O DJ Vinicius de Macabã É outra parada, entendeu? Eu boto a tua, eu boto a tua, eu boto a tua, eu boto Bote, bote, catucar Copt, bote, catucar Então pra dar uma onda Toma essa piroca tão Toma essa piroca tão Que é isso Oh yeah Oh yeah